E aí galera, aqui é o do Shih Tzu e hoje eu tô aqui com uma convidada especial, a nossa amiga Shirley. Essa é a Shirley, a minha gatinha, o nome dela é estranho apagado, mas esse é o nome dela, Shirley. É, ela é minha amiguinha, Shirley. Ela é tão bonitinha, cheirinha. É, galera, ó, quem quiser aparecer no vídeo, no próximo vídeo, escreva nos comentários aí e salve, que vai aparecer no próximo vídeo. Então é isso e bora! Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro, perguntei primeiro e vi que tu mexeu o cabelo se eu tiver... A palavra, capitão, leva o título de Levi e... E aí galera, como vocês estão? Tem uns cachorro gritando aqui. Pera aí, aaaaaaah! Voltei. Aí galera, hoje eu tô aqui no Free Fire, pra variar, né? Porque eu sempre tô no Free Fire. E bora jogar um Conta Squad em Kalahari. Ah, véi! Então é isso e bora! Tamo aqui galera, tô com uma senso que eu peguei na internet do Major Gameplay. É... Não, é, literalmente peguei esse canal mesmo, filho. É, então eu vou pegar a M5 aqui, né? Tá com senso nova. Tá com o teu gosto, filho. Só tomou na cadeira. Perguiça. Ninguém mandou o chá? Ah, porra! Tô fazendo. Ninguém mandou o chá? Fizinho de som. Só tomou na cara, meu filho. Só tomou na cara. Meu Deus, mano. Só tomou uma. Só tomou uma, mano. Só tomou uma. Só tomou uma. Pior que eu nem mostrei meus poderes sobrenaturais que você recebe. Vou mostrar agora. Agora eles vão temer, filho. Tchau. 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 Lá-te pro basma. First Blood Double Kill Só tomou na cabeça Só tomou na cabeça Aqui é o fiscal do like Galera, dá o like, tá? Vocês estão esquecendo Dá o like Aqui é o fiscal do like Mas só tomou na cabeça Só tomou na cabeça Só no cabeção, filho Só no cabeção Aquelas capiradinhas, filho Mano, mas esses cachorros Estão muito insuportáveis hoje, velho Uma musicinha de fundo aqui Mano, mas meus fatos também é muito ruim, velho Tchau, mano, meu aqui Vai morrer Agora eu tô fazendo tudo Vai, 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 vai Do you order Giffy? 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 Do you order Giffy?